Música UPM salva passageiros nãnhat, nona koda nãntolu, iha ta si klaran. Segunda ne passageiros nãnhat, hamutuk hokru nha koda nãntolu, halau viazem rússia ta ouro mai dili, mai beto iha ta si klaran, rô nebe sira utiliza reta nestragos katorra rússia parte limã karo, tamba laloran ta si bot. O situação nã, passageiros sira contacto keras pa parte unidade polícia marítima rode ajuda halau evakuação. Em viazem mai ta si bot, comeza tauco, né, tamo ta si bot, mai ta si klaran e depois da ta si klaran, rô limã tohar. Também o momento do bamos, hanoi kata kwenhira rônia, rônia limã sorrentohar, ta si mos bot e rômos move macaz, hanoi ta si tamarro. Então, hô tulung, a UPM sira, a mi agradecer, ta ma bela salva a mi vida, toma e rebatinane, a mi toho dia. Comandante Unidade Polícia Marítima, superintendente Eusênio Pereira, rôsua comunidade de Atauro, a tu toma atenção bainhira tuhalo viazen maidili, tamba dadau, né, la loran ta si bot. A ser minha posição, conforme se informa mais, se rei que esta si klara, entre a minha coordenada, né, mas a UPM é mais técnico, é 8.437523,725.589186, né, mais técnico, liu. Tama das clara, né, e tanto localiza em maine, nao se rei mara, né, e da se me localiza onde nem gare escorri, nem nem número coordenado, né, ma ká, conforme tecnicamente a Unidade Polícia Marítima localiza si ra, e a mi bacaras direita e rei ser nem alvo, ne vema ká, a mi localiza, e reta nu de si ra, non lorikere ser mai rei mara. A mi apela vā comunidade si ra, ne vema kou si atauro maidili, kou si auikusi, buka, tubele, toma aí atenção, nao consideraçã, bai, né, ni ni situaçã climatica, no mesmo que agorradão, e ta, i, reta daunhele, a situaçã naquela dun dia, tamahane imbob, non tanto situaçã, né, bele, for risco, pasir, nen ni movimento, viagem, si dili, mai atauro, ao atauro bai dili. Passajeros nenha atne, hanessan irmão, ne behalau missão igreja nian, e a congregação nesclavos município atauro. Equipa cobertura, XEMEN.